Poxa, o pessoal tá pedindo pra vocês cantarem mais juntos aí, será que tem alguma música pra fazer isso? Eu não consigo cantar nenhuma música, esse cara canta, velho. Para, velho. Ah, essa voz aí tá louco? Hein, será que tem? Tá louco? O cara é acrobata da voz, tá doido? Tá louco, os dois conheço, hein? Acrobata da voz, né? Vou cantar um parabéns pra você aqui, cara. Não sei, velho, mas pode cantar. Parabéns pra você, bro. Havia até eu. Já me sou o sonho, cara. Tá, querida. Cara, não sei, velho. Algum louvor de igreja, mas eu sou ruim tocando violão também. Eu sou o básico aqui, eu sou... Eu tenho que estudar em casa antes. Tranquilo, tranquilo. Não sei, mano. Tipo... Grande... Isso todo mundo sabe, né? Vai lá, bro, vai lá, vai lá. Aí eu fico aqui na palma. Não, não, não. O pessoal tá pedindo aqui. Ah, não sei, cara. Algum louvor de igreja que você canta? Cara, eu só sei as minhas, velho. Só as suas, né? Eu não ouço música, eu não ouço música, eu não sei nada. É uma das novas que você... É, eu cantei agora Ele É Exaltado. Aquela lá é uma música nova que a gente fez. Não, mas de igreja, assim, que é mais nova que... Ah, não é tão nova, não, mas aquela que... Como é que é? Deixa eu ver aqui. É isso? Ah, essa é a música muito com essa. É. Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Ah, essa é a música linda, né? Essa é a música linda. Vai, Rodolfo. Tu tens sido tão, tão bom pra mim Vê se eu lembro de tocar, né? Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante Infinito Ousado amor de Deus Oh, que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito Ousado amor de Deus Eu só sei pedaço da letra É o refrigado É, vale, pô Histórico 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 isso É, vale, pô É, vale, pô É, vale, pô